O Meus cria na doutrina de sempre Ela quer o vapor e o gerente Nada disso, mas me surpreende Ela gosta muito de usar fende Eu confesso que estive meio frio Tá inverno, mas o clima tá quente Nós é caro, mas nunca se vende Ela gosta do bique diferente O brilho do Cartier cega a inveja Mas Deus tá lá de cima vigiando Eu sei que a gente é acima da média Na risca sem moral pra esses comédia É festa, então taças vão para o ar O bloco da da firma tá na pista A paz porque eu sempre tô na risca Os criando, abandona a doutrina Tô trinado, capacitado Não posso errar Trova avança, nós bota a cara Sem recuar Balança o lança Que a bunda dela vai balançar Sem confiança, sem sentimento Não aprendi a amar Tô criando o muro Lembrando dos mano que não tão aqui Tô acima do recente Que eu bato e sufoco Hoje no presente Eu não vou cair Pela família Eu de verdade juro a verdade No carro mentir Ela era cheia Dentro de casa, eu boto foto Não vai me demir Primeiramente seja consciente Põe a família em primeiro lugar Primeira grana faz diferente Pega as contas de casa pra pagar Mulher é dinheiro e poder Não posso enlouquecer E nem deixar me levar Nunca fiz por merecer Mas hoje vim agradecer Por me abençoar Começo cria na doutrina de sempre Ela quer o apoio gerente Nada disso mais me surpreende Ela gosta muito de os afende A cima é o trem Oh, 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 oh Tchau.